Então vamos lá, temporada de balanços pessoal, o Santander reportou lucro de 4,08 bilhões de reais, crescimento de 0,8% no trimestre e 2,08% na comparação anual. O lucro antes de impostos caiu 12,3% no trimestre e 26,7% na base anual. O resultado foi afetado pelo custo do crédito, mas por outro lado, o maior controle para oferta de crédito surtiu efeito no controle da inadimplência também, que caiu 0,02 ponto no trimestre. E a receita líquida da Ambev avançou para 18 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 14,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado é atribuído ao aumento de 6,1% no volume de vendas da Ambev na comparação anual. Em decorrência também do crescimento do consumo, porque tivemos a volta do setor de serviço, reabertura dos bares, restaurantes e festas também. Agora sobre a energia eólica, a GE, uma das maiores fornecedoras de turbinas eólicas do Brasil, não vai mais produzir aerogeradores no país. A companhia salientou que vai dar sequência aos projetos que já foram contratados e também vai dar suporte para as turbinas que já estão em operação. A notícia é positiva para a WEG, que tinha a GE como principal concorrente. E também, por outro lado, o anúncio não é lá muito legal para a AERES, que tinha a GE como cliente. No assunto mineração, o setor no Brasil teve faturamento de 113 bilhões no semestre, com produção de 441 milhões de toneladas. Na comparação anual, o faturamento caiu 24%, enquanto a produção caiu 9%. O desempenho negativo é reflexo da queda nas exportações pela redução da atividade na China, que foi afetada pelo controle à Covid-19 e os lockdowns que vieram em decorrência disso. Ainda no tema mineração, a Rio Tinto, companhia anglo-australiana e competidora direta da Vale, divulgou uma grande queda no lucro do semestre, dando sinais sobre a chegada do fim dos números recordes para a mineração. Em decorrência do resultado, os dividendos foram limados em mais de 50% e ligam alerta para o resultado da Vale, que será divulgado hoje, após o fechamento do mercado. Por fim, segundo o Banco Central, o saldo das operações de crédito cresceu 0,8% no mês e 16,8% em um ano no mês de abril. A inadimplência subiu 1 ponto para 2,7. E entre as empresas, ela se manteve estável, mas entre as famílias cresceu de 3,4% para 3,5%.